Quero parar de fazer metas, planos, esse negócio só serve pra me deixar frustrada, porque tudo que eu planejo não dá certo, eu me sinto arrasada, me sinto no chão. Isa, o caminho não é deixar de planejar, e sim entender o que você quer, e então adequar essas metas à sua realidade. Mas doutora psicóloga, viver a realidade já é difícil, agora você quer que os meus sonhos também sejam de acordo com a minha realidade? Uai, mas aí eu vou surtar de vez, vou entrar em depressão, não posso nem sonhar, fantasiar. Cadê aquela história de que os sonhos são um combustível da alma, da vida? Sim, Isa, isso mesmo, pra você não ter expectativas inatingíveis, a gente precisa de metas e práticas. Pense em quando você começou a caminhar, lembra, você não se levantou e já saiu por aí correndo e andando de patins. Foi primeiro engatinhar, se levantar, um passinho de cada vez, cair, insistir, praticar, aprender, e hoje você vai onde você quer. Então aí, tá vendo? Tudo mentira, mentira. Eu estou há anos tentando andar pelas paredes feito Homem-Aranha. Eu fiz tudo que falaram, eu pus metas, eu pratico todos os dias, eu peguei o modelo, né, comprei todos os filmes do Homem-Aranha, fantasia, pratico todos os dias, mas eu não saio do chão.